A paz do Senhor Jesus, tudo bem? No nosso estudo da EBD, da Escola Bíblica Dominical, nós temos estudado no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, olha, versículo 25 ao 37. E nós temos o quê? O tema, a parábola. Vejam aqui, olha, parábola. Qual parábola? Parábola do bom samaritano. O que é isso, samaritano? Vejam aqui esse nome dessa cidade, Samaria. Esse é o sinal de Samaria. E as pessoas que nascem em Samaria, então, são os samaritanos. Então, o que acontece nessa parábola? Então, olha, há um homem, um doutor, um doutor da lei. Veja aqui, olha, doutor. Aqui no contexto bíblico. Esse é outro nome, veja essa palavra, olha, mestre. Também lembram, contexto aqui, bíblico da parábola. E esse doutor da lei, então, significava o quê? Pessoa com muito conhecimento. Pessoa conhecia as escrituras. Mas, mas faltava a ele uma experiência com o Espírito Santo. Não tinha a palavra revelada. E esse doutor da lei, então, vai estar com Jesus. E pergunta, olha, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que preciso para isso? Ai, Jesus, que sabia que aquele homem, aquele doutor da lei, tentava contra Jesus. Por quê? Jesus conhece, sabe todas as coisas. E Jesus, então, responde a ele. Olha, o que está escrito? Como lês? E aquele homem respondeu de forma correta. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. E também teu próximo como a ti mesmo. Observaram, então, veja esse nome aqui, olha. Um nome importante, uma palavra importante. E que há vários sinais, depende do contexto, próximo. Então, não é próximo nesse sentido. Próximo aqui, nesse significado bíblico. Essa outra pessoa, pessoa com quem se assemelha a nós, que nós não vamos rejeitá-la. Como se fosse a nós mesmos. Então, vivemos juntos os mesmos sofrimentos, essa interação, essa troca. Então, o meu próximo. Jesus perguntou a ele. Aliás, ele perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Ele não conhecia, não tinha esse conhecimento. Faltava a ele uma experiência com o Espírito Santo de Deus em seu coração. Perceberam, então? Então, a palavra de Deus, então, precisa ter o que? A revelação do Espírito Santo. Porque caso eu tire o Espírito Santo, não há um entendimento de vida eterna. Então, há só o que? Uma letra e a tradição. Então, só letra e tradição não dará a vida eterna. Não conseguirei a vida eterna. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para ter a vida eterna. E esse doutor da lei, veja aqui, olha. Doutor da lei. Mas que lei? A lei aqui no contexto bíblico. Então, a pessoa que conhecia muito as Escrituras, o Velho Testamento. Então, lei nesse sentido. Faltava a ele o que? Esse doutor da lei? A revelação. E todos nós, como servos do Senhor, que amamos ao Senhor. Então, Deus, Deus nos concede o que? A revelação, o seu amor. O seu perdão. Para servirmos ao Senhor a cada dia, voluntariamente. Então, essa parábola do bom samaritano é uma parábola longa. E nós daremos continuidade ao seu estudo, a explicá-la. Por quê? Então, por exemplo, lembra? Nós precisamos entender. O doutor da lei, não entendia, não tinha um entendimento de como obter a vida eterna. De quem é o meu próximo. Então, quem é esse próximo? Amém? A paz do Senhor Jesus. O Deus é quem servimos, é Deus forte na batalha. É Deus fiel, é Deus fiel, Deus é quem servimos, não nos examparar jamais. O Deus é quem servimos, é Deus fiel, Deus é quem servimos. O Deus a quem servimos, é o Deus que é todo, é Deus de amor. Ele é o Deus que é o Deus que é todo. Nosso ajudador Meu bom pastor Nós merecemos a Ti, Senhor Somos teus servos de quem tens Cuidado com o amor Nós pertencemos a ti, Senhor E pra teu louvor Estamos aqui O Deus a quem servimos Põe em nossos lábios um louvor O Deus a quem servimos Nos dará sempre a vitória O Deus a quem servimos Está aqui presente entre nós Podemos sentir sua presença Podemos ouvir sua doce voz Podemos contemplar as maravilhas das nossas mãos Nós pertencemos a ti, Senhor Somos teus servos de quem tens Cuidado com o amor Nós pertencemos a ti, Senhor E pra teu louvor Estamos aqui Amém 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 Amém